No Salmo 4, no versículo 5, está escrito Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a confiança nele. Esse é o versículo para nós começarmos mais esse dia. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã. Mas antes eu quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo aqui sempre. E um bom dia também para todos que fazem parte aqui do canal, para todos que estão unidos aqui, para todos os que são inscritos. E você que não é um inscrito, eu convido você agora, antes da oração começar, a se inscrever aqui no nosso canal. Para fazer isso, é só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. A partir do momento que você se inscreve no nosso canal, então você está unindo a sua fé com a minha e com a de milhares de pessoas. E aí nós oramos a Deus, clamamos a Deus por todos e para Deus abençoar você. Juntos sempre somos mais fortes. Então, antes da oração começar, clica agora no botão aqui abaixo do vídeo e se inscreva. Faça isso agora porque se você deixar para o final, acaba se esquecendo. Então, clica e se inscreva. E também acione o sininho. A nossa oração da manhã especial, ela será para Deus abrir as portas e te dar a vitória. Vamos orar? Fica comigo aqui até o final dessa oração. Fica comigo. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permita que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós iniciamos a oração da manhã especial com as palavras que Davi usou no Salmo 7. Nós temos um dia pela frente, meu Pai. e pedimos ao Senhor a Tua proteção para esse dia. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja com essa pessoa a partir de agora até o final desse dia. e essa pessoa que está saindo de casa que ela possa ter segurança e que ela possa voltar em paz e abençoada em nome de Jesus. venha, meu Deus, colocar as Tuas mãos para que tudo que essa pessoa for fazer no dia de hoje venha correr bem, venha dar certo e venha ser iluminado pelo Teu poder, meu Pai. no mundo existem dois tipos de pessoas existem aquelas que não te buscam que não se lembram do Senhor e existem aquelas que te buscam todos os dias e que em tudo que elas fazem elas têm o Senhor em mente. e é o caso dessa pessoa que está orando comigo agora, meu Pai. Essa pessoa que todos os dias ouve essa oração ora comigo aqui, meu Pai e pede a Tua bênção. Então venha abençoá-la, Jesus fazendo com que no dia de hoje as mais ricas e maravilhosas bênçãos sejam derramadas sobre ela e sobre a família dela que aquilo que não foi resolvido no dia de ontem seja resolvido hoje que a resposta que ela esperava ontem e ela não recebeu que essa resposta chegue hoje até ela que o Senhor tire do coração toda a preocupação toda a ansiedade que o Senhor tire do coração toda a preocupação todo o nervosismo e todo o medo que o Senhor encha o coração dela de paz que o Senhor dê para ela a certeza que o Senhor está com ela e que ela irá vencer os problemas que ela está passando eu oro por essa pessoa que não dormiu direito essa noite ou às vezes não dormiu nada só pensando nos problemas só pensando na família só pensando e se perguntando o porquê de tudo está mal na vida dela às vezes quanto mais a gente pensa pior fica meu Pai por isso que nessa manhã queremos entregar nas Tuas mãos as preocupações queremos entregar nas Tuas mãos os problemas queremos entregar nas Tuas mãos as lutas e as dificuldades abençoa esse que vai ficar em casa cuidando dele e abençoa esse que sai agora em nome de Jesus eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal abençoa cada pessoa e cada pedido de oração em nome de Jesus nós te pedimos nós te agradecemos agradecemos e nós te louvamos por mais esse dia e pela Tua presença na nossa vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e graças a Deus agora repita comigo meu Deus Deus que a Tua proteção esteja sobre mim e sobre a minha família neste dia diga Senhor Jesus eu tenho a certeza da Tua benção sobre a minha vida agora respira fundo e diga graças a Deus graças a Deus qual é a benção que você está esperando escreva aqui nos comentários do canal e eu vou estar orando para que Jesus ajude você a receber essa benção se você ainda não se inscreveu então clica no botão agora abaixo do vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente possa estar orando bastante por você é só clicar no botão abaixo do vídeo inscrever-se acione também o sininho que é importante para você não perder a oração acione o sininho todas as notificações e você que gosta das orações deixe o seu like como forma de agradecimento que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua vida vai aparecer aqui mais orações que você pode ouvir a hora que você quiser fica com Deus tenha um bom dia e aí